Olha só, já que passamos um terço da nossa vida num colchão, que seja o melhor importado que o que você merece. Sou em companhia, não é isso, Fê? É isso, Cris. E essa semana temos promoção pra vocês. O Hybrid, o melhor e o mais vendido do mundo da Cili, só aqui com a gente. 40% de desconto, R$ 3,990. Tem muitas outras opções aqui na loja, venham conferir. São três lojas, sou em companhia. Isso, no Center Valley Shopping, Shopping Colinas e o Via Valley Garden, em Taubaté. Conforto e qualidade no seu sono, você só encontra aqui.